No São Paulo, o Meia Cueva, que ficou fora do clássico com o Santos e vem sendo assediado pelo futebol europeu, voltou aos treinamentos. O peruano foi assunto da coletiva de Juscilei, que ao contrário de Cueva, está bem a fim de continuar no tricolor. Veja com Silvestre. Robert, 4 anos, com a 1 a 6 anos. Falar dos filhos é fácil, né Juscilei? E de um outro baixinho? Você consegue entender por que o Cueva parou de jogar? Aí é só fazendo essa pergunta pra ele. Eu procuro sempre fazer o meu melhor, né, é o meu pão, né, que tá lá dentro. Então eu procuro sempre dar o meu melhor. O Cueva a gente sabe que é um jogador fantástico, né, tá vivendo uma fase que não é legal, mas eu acredito que as coisas vão acontecer e ele vai nos ajudar muito ainda. Cueva perdeu a fome? Juscilei não. Está com apetite pra continuar no São Paulo ano que vem. Tenho contato aqui com São Paulo até dezembro, né, mas fico feliz mesmo de saber o interesse do São Paulo e vou dar sempre o meu melhor aqui no São Paulo, né. Eu ficando aqui em 2018 ou não, nesse período que eu estiver aqui eu vou estar sempre o meu melhor. Atuando no São Paulo, projeta um futuro promissor, inclusive com seleção. Seleção sempre pensa, é um sonho, né, e tá dentro de mim ainda, né, eu busco a cada dia nos treinamentos, nos jogos, procuro dar sempre o meu melhor pra que as oportunidades apareçam. Eu acredito que tem a possibilidade ainda de, né, beliscar pelo menos uma vaga na Copa do Mundo, né, então vou continuar trabalhando forte e firme. A lamentar o momento da equipe e a saída do mito. O time não encaixou, né, o time encaixou, os resultados não vieram e sabemos que o treinador, o clube, né, o elenco vive de resultado e resultado positivo. O Rogério, né, tentou implantar um jeito europeu, mas que não deu certo, mas eu torço, né, pra que ele seja feliz na nova caminhada dele. Torival Júnior prepara o time pro jogo de quinta-feira no Morumbi contra o Atlético Goianiense. Escalação, por enquanto, indefinida. O treinador ganha um reforço pra zaga na semana que vem. Aderlan, do Valência da Espanha, é mais um que assina por empréstimo. Fica no São Paulo até dezembro de 2018. Tá certo, a Gazeta Esportiva de hoje termina aqui. Amanhã a gente volta às seis da tarde com muito mais, a gente se encontra no Jornal da Gazeta. Boa noite, Celso, boa noite, Chicão. Boa noite, parabéns pro Juscilei, viu? Grande Juscilei. Ainda tem mais o Teipi, a gente vai se encontrar a seguir no Jornal da Gazeta, como já falei. Vai falar do São Paulo, vai começar? Vai falar do São Paulo, né, sobre... Não, eu queria só... Então, Silvana, rapidinho. Eu quero falar do Juscilei uma coisa. Tá, eu quero dar o time direitinho que o Silvestre pediu pra dar. O Silvestre mandou pra você, pode falar. O Juscilei, ele foi muito objetivo, muito direto e muito claro. O Rogério Ceni tentou implantar um sistema europeu, foi claro, hein? Olha que o Juscilei é objetivo, jogou no timão. O cara que joga no timão não tem frescura, Pascual. Ó, é o seguinte, quis implantar um sistema europeu, o europeu no São Paulo, e não deu certo. Ele foi claro. E quer saber os 11 do que o Dorival treinou? Ele desgostou que time, vai lá. Renan, Bufarini, Arboleda, Rodrigo Caio e Júnior Tavares, Juscilei, Petros e Wellington, Nen, Jonathan Gomes, Cueva e Prata. Gostou? Sim, sim, sim. Beleza, gente. Gostei também. Até a Jornal da Gazeta, tchau. Jornal da Gazeta.